Qual é a diferença entre comunicação e oratória? Esse é o principal ponto. Tem gente que acha que é o mesmo balaio, né? Na verdade, é o mesmo balaio, tá? Mas não vamos entender onde cada balaio tá. É isso. É um ponto que, assim, acho que uma das minhas maiores missões como criadora de conteúdo digital hoje é ensinar as pessoas onde entra cada coisa. Então, vamos pensar, pessoal que tá nos ouvindo só, vamos pensar na comunicação como o telhado de uma casa. Então, é o macro, um grande guarda-chuva. Como que eu comunico? Existem N formas de comunicação. Então, vamos pensar primeiro em comunicação em grande massa. A arte comunica em comunicação em grande massa. O marketing, a publicidade, a música, todas essas são formas de comunicação em grande massa. Aí, a gente vai trazer agora pra comunicação pessoal e interpessoal, envolvendo pessoa para pessoa. Seja pra uma pessoa o seu público, seja para 5 mil, 30 mil pessoas o seu público. Certo? Aí, aqui, neste, nesta caixinha, a gente vai colocar a oratória e outros métodos e ferramentas plásticas da comunicação. Então, a comunicação, como um guarda-chuva maior, a oratória está dentre as inúmeras ferramentas que nós temos comportamentais que fazem com que a gente se expresse de uma forma bonita. Gente, esse bonito eu tô fazendo entre aspas, tá? Que essa beleza, ela não é a beleza estética, mas é a beleza audível, a beleza que encanta, que conecta. Aquilo que você olha e fala, nossa, quero ouvir, vamos ver? Nossa, é interessante. Desperta a sua atenção, que faz com que você esteja focado e que você entenda aquela mensagem, aquela mensagem se decomponha, decante, e aquilo gere o efeito que você espera com a sua comunicação, com a sua mensagem. Então, a ferramenta é, oratória a gente chama de ferramenta, é uma das formas de se comunicar bem, para além de outras ferramentas que temos. É verdade, né? Que tem gente que se comunica, sim, a necessidade do falar. Exatamente. Você pode ver um bebê, por exemplo, a gente tem um bebê em casa? Ele fala com a gente... De diversas formas. Não através de palavras. O ponto legal é que é o seguinte, nós não somos a espécie mais forte, o Homo sapiens. A gente só evoluiu como espécie e nos tornamos a espécie dominante por conta da nossa linguagem. Então, a complexidade da linguagem de um bebê, por exemplo, é um troço bizarro. O bebê não sabe falar. Qual é a linguagem dele? É chorar. Aí a gente não quer que o pobrezinho chore, entendeu? Mas é a única forma que ele tem de se comunicar. Então, o nosso sistema de comunicação é muito complexo e amplo. E a gente evoluiu por quê? Porque a gente fofocava, né, gente? Então, fofoca fez a gente evoluir, foi lá, fez amizade com a tribo vizinha e foi ficando assim. E a gente evoluiu como sociedade. Então, eu sou tão entusiasta do que eu faço que eu entendo que a oratória é uma ferramenta de evolução social. Acredito que é uma forma da gente se impulsionar socialmente, se posicionar, ocupar espaços e de ser foda. Quem quer ser foda pode usar a oratória para ser, por exemplo. Então, eu sou tão entusiasta do que a oratória é uma ferramenta de evolução. Então, eu sou tão entusiasta do que a oratória é uma ferramenta de evolução.